Seria a opressão tão antiga quanto o musgo dos lagos? Não se pode evitar o musgo dos lagos. Seria todo o que vejo natural, ou eu estaria doente ao desejar remover o irremovível. E canções dos egípcios, dos homens que construíram as pirâmides, queixavam-se do seu fardo e perguntavam quando terminaria a opressão. Isso há quatro mil anos. A opressão é talvez com o musgo inevitável. Se uma criança surge diante de um carro, puxam na paga a calçada. Não o homem bom, a quem erguem monumentos faz isso. Qualquer um retira a criança da frente de um carro. Mas aqui estão sob o carro e muitos passam e nada fazem. Seriam porque são tantos que sofrem? Não se deve mais ajudá-los. Por serem tantos, ajudam-nos menos. Também os bons passam e continuam sendo tão bons como eram antes de passarem. Quanto mais numerosos os que sofrem, mais naturaliz parecem os seus sofrimentos. Portanto, quem deseja impedir que se molhem os peixes do mar e os sofredores mesmo partilham essa doleza contra si e deixam que lhes falte a bondade entre si. É terrível que o homem se resigne tão facilmente com o existente, não só com as dores alheias, mas também com as suas próprias. Todos os que meditaram sobre o mau estado das coisas recusam-se a apelar à compaixão um dos outros. Mas a compaixão dos oprimidos pelos oprimidos é indispensável. Ela é a esperança do mundo.